Armarinhos, Arasatuba e Casa do Artista, tudo em uma só loja pra você que tem aviamentos, tudo para artesanato, material para serigrafia e comunicação visual, telas e painéis fabricação própria, requadros e molduras. E é claro, tem promoção, hein? Óleo para máquina, 1 litro, 15,90. 100 ml, 3,50. Silicone para máquina industrial, 500 ml, 22,50. Tem linha, seta, 3,30 o cone. Tem fio para overlock, o pequeno, 2,50. Por quilo, 22,90. Tem também elástico a partir de 4,40 o rolo com 25 metros. E tem adesivo vinil a partir de 3,80 o metro. E o adesivo refletivo a partir de 19,90 o metro, seu Face. Chega aqui e conta pra gente onde fica essa loja linda. Você encontra essa loja na Marechal de Odoro 554 e assim de novidades. Tudo em uma só loja, pra você. Sempre venha.